Fala galera! Sejam muito bem-vindos ao Superação Games.br e Gui Carvalho na área para quem ainda não me conhece. Então, vamos embora continuar aqui a nossa série do Dela É Só Faça Parte 2. A gente parou no capítulo anterior e mais um flashback aqui da Abby, desta vez aqui no hospital St. Mary. Que foi onde ocorreu lá exatamente a cena do Joel salvando a Ellie, né? A parte 1. Então vamos lá acompanhar essa outra perspectiva. A gente já agradecendo como sempre a todo mundo que vem curtindo aqui os nossos vídeos. Se você é novo por aqui, agradeço demais por poder dar essa moral de superação se inscrevendo aqui no canal. Vamos lá então. Vamos lá. Vamos lá. Seata, dia 2. Vamos lá. 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 aqui né coisa aqui agora não ninguém ainda o real está ali pelo menos sei que estão vivos brincadeira 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 balea merda merda Não! Perdemos ela, quer um ponte, filho, não podemos achar ela. Acerto. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí? A gente mete que eu não seria nada mal né. está de parafusos aqui, tem 47 né, cadência de tiro e recarga, vamos deixar juntar mais já tinha passado aqui tomara que ainda estejam lá garoto, ainda estão aí? não chega perto sou eu desculpa, como ela está? eu vou mexer o seu braço apoie em mim pra onde você vai levar ela? vamos lá o que você está fazendo? tentando salvar a vida dela owen! 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 são cicatrizes? preciso do suprimento médico que tiver alicia! 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 abaixa isso! abaixa isso! alicia! alicia! para! alicia! para! alicia! para! alicia! leva abaixo o arco, está tudo bem eb, quem são essas crianças? salvaram a minha vida pode dar uma olhada nela? alicia! alicia! essa é a Yara o que aconteceu? uma martelada não fui eu tá, vamos ver ai sente isso? Yara não eu ia limpar e tentar colocar de volta o osso esmigalhou é síndrome compartimental o que isso quer dizer? quer dizer que tem que cortar mas ela é um soldado não pode ficar sem braço se deixarmos ai vai gangrenar só faz a dor passar por favor do que precisa? o ideal? de uma serra, pinças, antibióticos mas a situação tá ruim a gente tem facas fogo corta e cauteriza ela morreria de infecção faz uma lista eu vou pro hospital buscar tudo o que precisa eu não ligo o problema não é você, Abby ela não pode esperar esse tempo e se eu conseguir te levar lá em duas horas? é no hospital dos lobos, né? na parte oeste como? construímos pontes bem altas, é é assim que evitamos as enchentes e vocês também ela aguenta duas horas? provavelmente então faz a lista espera, tá falando sério? são pontes que os cicatrizes usam eles só mandam grupos pequenos pra lá ouviu? grupos pequenos isso não é piada leve que ela te guie que ela te proteja Abby Abby aí que é? você roubou minhas chaves? foi mal posso falar com você? fala por que tá fazendo isso? olha, ela acabou de chegar tá bom ela nem deve saber o que rolou ontem à noite eu eu não ligo pra ontem bom, eu ligo que chave que é? espero que saiba o que tá fazendo melhor super pique pique quinta o que a pessoa ficou com ela? é uma das melhores cirurgias de cidade Mel? Qual o nome dele? O rapaz. Owen. Mel. Owen. Abby. E a cadela é a Alice. Não gosto de cachorro. Como que a gente chega naqueles prédios bem altos? A ponte é lá. O caminho leva pro centro comercial. Os prédios... ...altones. Você consegue guiar a gente pelo resto do caminho? A rota começa na margem da correnteza. Chegando lá, eu cuido do resto. Vai dar pra gente passar pelas corredeiras nas pontes? Uhum. Todas elas? Sim. Em... só umas horas? Eu não tô mentindo. Tá. Toca da caixa? Verão! Que legal! Não tem problema. Vá! Não tem problema. Não tem problema. Vou deixar. Estou no limite naquela hora. Se a gente pegar os suprimentos, tem uma boa chance. 50% de desconto aqui. As cadeiras. Dá para seguir por cima pelas cadeiras. A gente tem uma lojinha aqui. Dá uma olhada. Sapo aqui. Oeda. Levada. E-864. Fabearia aqui. Os nossos cachorros jogam cartas assim, sabia? Tenho 13 anos, não 8. Você tem tamanho de 8 anos. As pessoas te acham engraçada? Não. Vamos lá seguir. Vamos lá seguir. Se os músculos estiverem com pressão demais, o sangue não entra nem sai dos reciclos. O que seria? É tipo a pele dentro do seu sangue. O da chuva. Mas o poder dedi que monitoram os compassos ativos... Tem��� credida. Para passar a vizinha dentro da frente. O pavimento da nova välde. Vamos lá esperar o que você achou... question bipamo você si antes. O que você mentira? Não se esqueçam ainda. O que você pessoal? O que é isso? É isso aqui, né? Vamos ver se dá para subir no topo desse aqui. Você já veio para essas pontes suspensas antes, né? Uhum. Acha que a gente vai topar com muita cicatriz? Será a fita, pessoal. Eu não sei. Você vai ficar bem, Cece? Eu fiquei ontem. É, mas aqui eles estavam de cação. Todos estão. Não vai montar nada. Então pronto, a gente confirma que isso era a fita, né? Pedra. É. 10. 10. Cicatriz é a mesma coisa, né? Os lobos chamam eles de cicatrizes. E os lobos chamam eles de cicatrizes. Cicada. Levador no topo do game. A placa aqui. E se... Cicada. 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 Pipoca ai né? Inclusivo acho Fora Fora Eu precisava encontrar mais alta Todo dia ele se atou com a Hebe Aquela cena que parou lá da Hebe com ela foi no terceiro dia Deve fazer a jornada da Hebe exatamente até aquele ponto lá Tá ok, né? Calma, não tem nada aqui Vai vir pra voltar, não? Tudo Volta, tem que ser outro caminho Chegando perto do prédio alto Alto, né? As corredeiras estão pesadas, hein? Até pra cá Ah, volta por aqui Uma coisa aqui A gente vai ter que seguir em Zig Zag Mais um Playstation 3 Um Supernova Odyssey Pelão, som bacana, olha aí Olha aí As jogatinas aqui rolaram Querem matar um garoto Querem matar um garoto porque ele raspou a cabeça Era proibido Era uma regra Eu quebrei Nossa Então por que raspou? Eu não sei Bem punk da sua parte Punk? Você não segue muitas regras É, talvez Acasolado Nós somos Sam James Moramos 302 Código por aqui não Temos o Verso ainda A Tris viram James Cozinhando na cobertura Tiraram nele Dois mais um Uma porta Uma porta Portas São várias portas Pofre Temos que encontrar uma senha Não é? Olha lá Um Uma hora Eu vou Para A Nossa, aqui. Com calma, não é? Sete suplementos. Achei um tempão, não é? Aqui é um kit médico. Vou fabricar aqui uma saquinha que tem. Aqui é um kit médico. Aqui é um kit médico. Não tem nada. Aqui é uma parede de lado. Será que não tem como voltar agora? Será que era aquilo que estava ali pela parede? 10-0-6. Vamos seguir aqui. Quatro. Três. Passagem. Cada peça subida. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é bom com Amy? Você devia ter visto a Yara. Por que fizeram aquilo com ela? A gente pode ser cruel. Minha mãe falava isso. Dos lobos. Ah, ela não tava errada. Eu fico com medo por ela. Por quê? Vão culpar ela pelo que eu fiz. Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? caminho sem volta. Vamos fazer o seguinte, vamos lá fazer um teste. Melhor rever a combinação. Eu não lembro direito aquela parte daquela numeração. Vamos ter que avançar, esse aqui vai ficar para depois. Vamos ver aqui. Vamos seguir. Vamos fazer o seguinte. Beleza. Beleza. Beleza, beleza. Pessoal, o seguinte, vamos fazer aquele break então aqui. Vamos mais ou menos na faixa de duração dos nossos capítulos. Agradecendo como sempre então a vocês, a companhia de vocês que estão aí do outro lado. Meu muito obrigado se estiverem curtindo aqui os vídeos. Agradeço muito quem puder compartilhar o link do nosso canal aí para os amigos e familiares que curtem jogos de videogame também, assim como nós. E no mais galera, eu deixo aquele meu desejo de saúde e paz para todo mundo. Um forte abraço e até o próximo capítulo. Muito em breve. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.